Murilo Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Avisa que chegou um dos 4M Aquele que faz umas músicas, aquele que passou bem na sua frente é ele Avisa um M passando bem gente, a visão dele que surpreende Tá solteira então essa M já é dele Avisa é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto, de tanto que tá girando e girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve tá chapando, queimando o M escondido Claro, tenta posturar Tem 4M é festa na quebrada, muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa, fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo 4M é festa na quebrada, muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa, fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M Avisa que chegou um dos 4M, aquele que faz umas músicas, aquele que passou bem na sua frente é ele Avisa um M passando o M passando bem na sua frente, a visão dele que surpreende Tá solteira então essa M já é dele Avisa é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto, de tanto que tá girando e girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve estar chapando, queimando o M escondido, claro tenta postura Tem 4M é festa na quebrada, muita música doidada, muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa, fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo 4M é festa na quebrada, muita música doidada, muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa, fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo